O próximo item é o de número 3, é o processo 48.500.26.83 de 2016, dígito 09, que trata do reajuste tarifário anual da cooperativa de energia Treviso, Sertrel, a vigorar a partir de 30 de setembro de 2016. O relator é o diretor Revi Barros dos Santos. A Sertrel é permissional de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 4.000 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de 14 milhões. No processo tarifário de 2015, as tarifas da Sertrel foram, em média, reposicionadas em 26,63%, sendo 25,66% referentes ao reposicionamento tarifário econômico e 0,97% aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na resolução homologatória de 1951-2015. Em 28 de março de 2016, foi publicada a resolução nº 704, que estabeleceu nova metodologia de cálculo para reajuste e revisões. Essa nova metodologia prevê a alteração da causa 14ª do contrato de permissão por meio da assinatura de um novo termo aditivo. A resolução propôs também uma nova data para o reajuste de 30 de setembro de 2016. A Sertrel assinou o termo aditivo em 18 de julho de 2016 e, por meio da resolução homologatória de 2064, de 30 de agosto de 2016, as tarifas de aplicação da Sertrel foram prorrogadas até o atual processo tarifário. A SGT, através da nota técnica 316, consolidou o cálculo da revisão de 2016 da Sertrel. A Procuradora-Geral, junto à ANEL, reconheceu da minuta de resolução e a chancelou. Em 23 de setembro de 2016, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado pela ANEL e identificou-se que não conste inadimplência relativa às obrigações setoriais para com o setor elétrico registrado em nome da Sertrel, conforme estabelece a resolução normativa 538-2013. Em 23, em 30 de maio de 2016, mediante sorteio público, o processo foi administribuído, é relatório, a Procuradoria já se pronunciou. O efeito médio a ser percebido pelo consumidor da Sertrel é da ordem de menos 1,45%. Isso decorre de uma variação de menos 1,89% para os consumidores em alta tensão e menos 0,67% para os consumidores em baixa tensão. No gráfico 1, apresenta os itens de custos que conduziram a esse efeito médio. Primeiro, em cargos setoriais, houve uma variação negativa de menos 614%, de transporte de menos 1,30%, de custos de aquisição de energia de menos 0,05%, da distribuição, um valor positivo de 13,95%, componente financeiro de menos 7,4% e o efeito da retirada dos financeiros anteriores de menos 0,05%, que isso levou a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de menos 1,45%. A tabela 2, apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor. Inicialmente, nós temos em cargos setoriais, teve uma variação negativa de 33,0% e essa variação negativa tem uma participação no processo tarifário de menos 0,614%. Isso, com relação à energia comprada, houve também uma variação negativa, 0,57%, e tem uma participação de menos 0,05%. Transporte de energia também negativo, menos 6,65%, de tal sorte que a variação econômica, quando eu considero a parcela A e B, teve uma variação de 6,46%. Quando consideramos o componente financeiro, repasse, pisco, fins, neutralidade em cargos setoriais, compensação de que fique, retenção das bandeiras tarifárias, isso levou a um total de financeiro negativo de menos 7,44%, com a variação econômica e financeira, que são os componentes retirados, isso levaria a um valor já citado aí de menos 1,45%, porque o efeito médio a ser percebido pelo consumidor. Então, nós temos uma variação das parcelas A e parcela B, mas eu vou direto para o item, o gráfico, o segundo gráfico aí, que dá a composição da receita da permissionária com e sem tributos. Eu vou ao contributo. Contributos, nós temos o custo da transmissão, do gráfico 4, 3,1%, o custo da distribuição corresponde a 47,8%, o custo da energia, 20%, o encargos setoriais, 8,9%. No gráfico 5, nós temos uma evolução da tarifa B1 residencial da permissionária, e observa-se que a sua sopredora, Selesc, tem um valor que é em azul um pouco acima, a Sertel está um pouco abaixo, de tal sorte que o valor absoluto, esse sim, que é um valor representativo, corresponde a R$ 364,44 por megóton, Portanto, é um valor razoável aí, quando comparado com os demais itens que já foram deliberados hoje. Isso, inclusive, se situa muito abaixo da trajetória, tanto do GPM quanto do IPCA. O valor a ser repassado pelo Eletrobras, a Sertel, em relação às competências de setembro de 2016, de agosto de 2017, é de R$ 39.308,35. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.2683, barra 2016, dígito 19, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de energia Treviso-Cetrel, a vigorar a partir de 30 de setembro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,45%, sendo menos 1,89% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 67% para os demais consumidores de baixa tensão. E fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição, relativo ao suprimento da Sertel pela supridora Celeste, fixar o valor da CDE e do programa de incentivo, o ProInfa, e homologar o valor mensal do recurso da CDE na ordem de 39.308,35 centavos, seja passado pela Eletrobras, a Sertel, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo, portanto, que a diretoria da ANEL decidiu promologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de energias Atreviso, Sertel, a vigorar a partir de 30 de setembro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,45%, sendo de menos 1,89% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 0,67% para os em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da Sertel, pela supridora Selesc, fixar o valor das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético e do Proinfa, homologar o valor mensal dos recursos da CDE, de R$ 39.308,35, a ser repassado pela Eletrobras e Sertel, de modo a custear os descontos e retirar a estrutura tarifária. Solicito que o secretário chame o próximo item da pauta.